Olá, seja muito bem-vindo. Vamos avaliar um pouco os resultados financeiros da Tesla referente ao terceiro trimestre de 2023 e comparando com os períodos anteriores, tanto na base trimestral quanto na base anual. Porém, vamos ver um pouco do histórico, do valor das ações. A Tesla, no começo do ano, começo de janeiro, primeira semana e primeiro dia de janeiro, primeiro pregão, estava valendo 108,10 dólares. Último valor do último pregão, 207,30 dólares. Uma variação no ano de 99,20 dólares, correspondente a 91,8%. Um crescimento bastante expressivo. A ação praticamente dobrou no ano, porém, nos últimos 12 meses, ela estava com uma queda de 7,9%, uma desvalorização nos últimos 12 meses. 27 de outubro de 2022, estava sendo cotada a 225,09 dólares e de acordo com a cotação, 207,30 dólares, uma desvalorização de 17,79 dólares, ou 7,9% de desvalorização. Vamos ver um pouco no gráfico aqui, se a gente consegue ver isso no gráfico, começo do ano aí, dia 3 de janeiro, 108 dólares e 10 centavos. E a gente viu um crescimento bem expressivo ao longo do ano, né? Porém, observando um pouco mais longe, a gente vê que cresceu porque havia tido uma queda, né? Ela atingiu um auge aqui em 2021, no mês de novembro. ano, chegou a valer aí 414, né? Batendo aí os 415 dólares e certamente muitos investidores querem que a ação volte para lá, né? Com certeza. 415 dólares por ação. Mais interessante a gente ver a Tesla aí. Antes de 2020, valia aí 20 dólares, 15, 14, né? Vamos colocar aqui o semanal. Indo mais além, a Tesla passou aí muito tempo, né? Se arrastando praticamente, né? Aqui em 2010, valendo 1 dólar, 1 dólar, 2 dólares, 15. E aqui em 2019, obviamente a Tesla teve esse crescimento aí impressionante, né? E agora está nessa média aí 200, 200 dólares. Vamos ver quais serão aí os próximos, os próximos passos da empresa, né? Que vem crescendo bastante. Porém, né? Não são os candles, os gráficos que geram resultados, mas sim os resultados que geram gráficos, né? Então vamos observar antes aqui, dividendos, não tem pagamentos, dividendos aqui. Então a empresa continua aí reinvestindo os lucros, o homem mais rico do mundo continua reinvestindo os lucros na própria empresa ou nas próprias empresas sem remunerar os acionistas. Vamos observar um pouco os números da Tesla, ok? E aí valores em dólares, primeiro base anual, ok? 3T22 com o 3T23, a margem EBITDA, EBITDA ajustado, estava em 23.2 no 3T22 e caiu para 16.1, queda de 30.5%, margem bruta de 25.1 para 17.9, queda de 28.7% e a margem líquida aqui passou de 15.3 para 7.9%, uma redução de 48.3%. Já na receita líquida aqui, passou de 21 bi em dólares, ok? Para 23, um aumento aí de um ganho de 8.8%. Porém, a gente observa muita queda de margem, né? Tanto aqui nas bases trimestrais, na base trimestral, na base anual e também na base nos nove meses que nós veremos logo em seguida. Então muita queda de margem, é muito importante o investidor ficar de olho em queda de margem, porque isso o mercado costuma não aceitar aí de forma muito bem-vinda, né? Então receita líquida de 21 bi para 23 bi, o aumento aí de 8.8%. Lucro bruto 3T22, 5.3 bi para 4.1, queda aí de 22.4% do lucro bruto. EBITDA ajustado de 4.9 bi para 3.7, queda de 24.4% e lucro líquido de 3.2 bi para 1.8, queda de 43.7%. Agora aqui na base trimestral, comparando o trimestre, o 2T23 com o 3T23, passamos de 18.7, aqui EBITDA ajustado, aqui margem EBITDA ajustado, 18.7% para 16.1%, queda de 13.8%. Margem bruta de 18.2% para 17.9, queda de 1.6% e a margem líquida aqui passou de 10.8 para 7.9, queda de 26.8%. Resultados, receita líquida, queda de receita 24.9 bi para 23.3, menos 6.3%. Lucro bruto passou de 4.5 para 4.1, queda de 7.8%. Interessante que a Tesla havia feito a redução de preços e o mercado não havia, obviamente, quando tem redução de preços, o mercado não recebe de forma positiva porque vai haver impacto no lucro. Porém, a gente está vendo aqui que não somente a redução do preço teve o impacto no valor das ações, o lucro caiu bastante, porém, a receita também caiu bastante. A gente observa aí não tão bastante, estamos falando aqui de bilhões de dólares, mas nós observamos queda de receita aqui no trimestre, variação trimestral, e no lucro bruto também, né? Então, são outros fatores aí que podem levar a indicar uma certa desaceleração, né? Mas vai ter competição, tem bastante concorrência aí, o mercado chinês está investindo bastante em carro elétrico também, a Tesla parece que está investindo aí mais na América Latina, porque a China está vindo muito forte para a América Latina, né? Então, a concorrência aí está aumentando também bastante, né? Todo mundo de olho agora no mercado de carro elétrico, então, e a China está vindo muito forte. Então, o lucro bruto, 4.5 para 4.1, queda de 7.8%, ebítida ajustado, 4.6 para 3.7, queda de ebítida do mercado também costuma ver que é muito negativa, queda de ebítida, queda de 19.2% e lucro líquido de 2.7 eb para 1.8, queda de 31.4%. Vamos observar agora aqui na base os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, porque isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Muito obrigado, vamos continuar. Margem aqui do ebítida ajustado, de 24.1 para 17.7, queda de 26.6%. A gente realmente observa muito a queda de margem, tanto na base anual, trimestral, e observando aqui também os 9 meses. Margem bruta de 26.4 para 18.5, queda de 30% e a margem líquida passou de 15.5 para 9.9, queda de 36.4%. Receita líquida, 9 meses 22, 57 bi. 9 meses 23, 71 bi. Receita ótima, excelente. Houve um grande ganho aí de receita. Isso é algo que pode realmente segurar o valor das ações, evitar que as ações deslizem muito, porque apesar do lucro aí ter caído, a receita líquida subiu nos 9 meses. Lucro bruto, 15 bi para 13.2 bi, queda de 12.3%, rebite do ajustado passou de 13.7 para 12.6, menos 8%. E o lucro líquido de 8.8 bi dólares para 7, queda de 20%, né, 20.3%. O lucro por ação no 3T23 ficou em 53 centavos de dólar e últimos 12 meses 3,11. Preço da ação considerado 207 dólares e 30 centavos. Isso nos dá um PL de 66.66, né. Eu costumo dizer aí que é... Ah, eu acho interessante trabalhar com PL abaixo de 10, né. A gente vê a realidade das grandes empresas americanas e a situação, né, do mercado brasileiro que está bem enxuto realmente, né. Trabalhando aí com empresas valiosíssimas, com PL abaixo de 10. E a gente vê a Tesla ali, né, com PL 60 ali. Então, é isso que eu tenho para falar em relação à Tesla. Se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. No mais, agradeço a sua presença. Desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima. Tchau, 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 tchau.